Agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Vocês é que estão fazendo a diferença. A Secretaria Estadual de Saúde tem trabalhado cada vez mais no projeto de regionalização, média, alta, complexidade, trabalhando grandes unidades, como em Três Lagoas, como Dourados, como aqui, Campo Grande, mas a atenção primária de saúde. É ela que vai dar a melhoria efetiva da qualidade de vida da população. Junto com outras ações que vão se somando a essa. E é um processo contínuo de melhoria. E a gente não poderia avançar na atenção primária de saúde sem utilizar as ferramentas que hoje estão à disponibilidade da sociedade e sem ter uma valorização de vocês na ponta para usar essas ferramentas e nos dar a condição da estratégia de ação na Secretaria, na União e no próprio município. Esse investimento é um investimento inicial do equipamento, que é uma ferramenta, mas tem uma valorização específica em relação à remuneração de vocês em função desses resultados que vão acontecer naturalmente.